E dando continuação a nossa programação, nós vamos agora para o momento da palavra, o momento da palavra de Deus, o momento no qual nós, neste dia maravilhoso que o Senhor nos deu, muitas coisas, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, muitas coisas estão acontecendo, coisas que não são boas, coisas ruins, mas que Deus tem todo o controle em suas mãos, tem todo o poder em suas mãos, o Senhor nos diz na sua palavra em 2 Cronicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, deixar os seus maus caminhos, buscar a face do Senhor, estar em constante oração, obedecendo os seus mandamentos, as suas leis, o Senhor vai exterminar esse vírus, sim, Deus tem todo o poder para exterminar esse vírus, e nós voltarmos a vivermos bem, vivermos em comunhão com Deus, o nosso objetivo é este, estarmos na presença do Senhor nosso Deus, Deus, Deus Ele está com certeza nos abençoando todo dia, nos livrando de todo o mal, o Senhor nosso Deus, Ele nos ama, Ele nos ama tanto que Ele deu o Seu Filho Unigênito, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a nossa programação é um programa, hoje um programa super especial, de conscientização, quantas famílias estão sofrendo, enlutadas, muitas pessoas sofrendo, não sabem mais o que fazer, não sabem como vai ser o dia de amanhã, não sabem como nós vamos sobreviver a este momento terrível, a este momento de pestilência e pandemias, ó Senhor nosso Deus, tem de misericórdia do Teu povo, o Senhor nos diz em Sua Palavra, em 2ª Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, deixar os seus maus caminhos, dobrar os seus joelhos e obedecer as leis do Senhor, obedecer os mandamentos de Deus, o Senhor sarará a terra, Ele perdoará os nossos pecados e curará essa terra, espantará e exterminará esse maldito vírus, mas meu amado irmão, minha amada irmã, o que que nós, o povo, o mundo está fazendo? Principalmente nós temos que olhar pelo Brasil, né? O que que o Brasil está fazendo? Parar, nós não podemos parar que vamos morrer de qualquer maneira, se pararmos, morrer de fome, doenças, pestes, sei lá, alguma coisa, mas temos que entender que Deus está no controle de tudo, é Deus que está nos abençoando, Deus que está nos dando uma segunda oportunidade de sermos fiéis a Ele, o aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo nosso Deus, que naquele madeiro morreu, se entregou, entregou sua vida por cada um de nós, a palavra de Deus, ela é forte, ela nos revitaliza, nós voltamos a viver, estamos em isolamento, estamos em quarentena, vem cepa de todo lado, pode vir o inferno que for contra a tua vida, mas você não dobre os seus joelhos, mediante a presença de pestilência, de pandemia, porque Deus, Ele está no controle, o que que você precisa fazer? Você precisa dobrar os seus joelhos, mediante a presença de Deus, pedindo proteção, ó Senhor nosso Deus, me proteja, meu Deus, proteja-me dessa pestilência, dessa maldita peste, desse vírus do inferno que está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, cuide-se, meu amado irmão, usa suas máscaras, está aqui a minha máscara, álcool gel, isolamento social a dois metros de cada um, você não sabe se a pessoa, às vezes, é assintomática, e não tem sintoma nenhum, mas às vezes passa para você, jovens, fiquem em suas casas, não vão levar doenças para suas casas, tomem cuidados, porque muitos estão indo a óbito, os profetas do caos, eles anunciam caos, que muitos vão morrer, muitas cepas, essas coisas assim, mas meu amado irmão, se proteja, fica na sua casa se você puder, se afaste de tudo, é momento de isolamento, é o momento em que pessoas, dentro mesmo da sua própria casa, estão isolados um do outro, é o momento de fazermos isso, é o momento de que a palavra de Deus nos diz, que o Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, e pregai o evangelho do reino, em outras palavras, ide por todo mundo, e evangelizai, falai que o reino de Deus está próximo, nós estamos falando que, tudo isso que está acontecendo, conforme nos diz a palavra de Deus em Mateus 24, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele está voltando, Jesus Cristo está voltando para a nossa redenção, nossa alegria, para estarmos com Ele, porque o mundo acabou gente, acabou, não tem mais nada para oferecer, já teve muitas coisas, o mundo ainda tenta enganar você, te trazer coisas que Ele mostra como se fosse maravilhosas, as coisas assim como o inimigo de Deus, o diabo quis enganar ao Senhor Jesus Cristo, só que Ele caiu no cavalo, porque o Senhor Jesus Cristo é nosso Deus, mesmo se fazendo homem, o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, tem todo o poder em suas mãos, tem toda a ciência, e tem todo o conhecimento, todo o poder e autoridade, o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente, está em todos os lugares, mesmo assim Ele nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fortalece, na programação de ontem que nós fizemos aqui na rádio, nós falamos do poder que Jesus Cristo tem, toda a autoridade sobre tudo, porque Deus deu para Ele, e sabe o que Ele fez? Ele também nos deu autoridade para repreender o mal, para repreender esse maldito covite do inferno, que está exterminando pessoas e levando pessoas a óbito, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? O mundo não será mais o mesmo, adultos, senhores de idade, jovens, crianças, todos, crianças não podem nem mais ir para a escola, esses governos tem que tomar muito cuidado com essas crianças na escola, os idosos já estão sendo vacinados, muitas pessoas estão sendo vacinadas, para a glória de Deus, é a inspiração de Deus, inspirando os cientistas, os laboratórios, para criarem a vacina, para que nós possamos sair dessa situação terrível, outra hora nós falamos muito do carnavais, festas, aglomerações, paradas, essas coisas que ofenderam o coração do nosso Deus, pessoas que não sabem, não tem o que fazer na vida, daí, ó, não tem inteligência, ficam mexendo com as coisas de Deus, as coisas santas, ofendendo religiões, ofendendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, zombando e colocando o mal acima das coisas santas, e caiu por terra, e nós estamos pagando o preço, não foi nós que fizemos isso, foram eles, mas nós também não vamos acusar não, vamos deixar nas mãos de Deus, Deus é que cuida de tudo, mas pisaram na bola, isso é verdade, pisaram na bola, os times de futebol, escolas de samba, zombaram do nosso Deus, e estão recebendo troco, não tem carnaval, glória a Deus, o que que acontece, meu amado irmão, nós temos que tomar muito cuidado, nós fomos criados, a imagem, a semelhança do nosso Deus, Ele soprou, nos deu sopro de vida, estamos vivos para a glória de Deus, se você está vivo aí, é para a glória de Deus, agradeça a Deus, dobre os seus joelhos, não vá na onda do mundão, o mundo quer te maltratar, o mundo quer exterminar você, quer jogar você para ficar, distanciamento social, mais distanciamento de Deus, quer deixar você distante de Deus, quer que você nem lembre de Deus, você tem que tomar muito cuidado na sua vida, porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, para o adorá-lo, para o glorificá-lo, estarmos em constante oração, estarmos jejuando, estarmos para termos autoridade, o Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu todo o poder do Pai, Ele disse, todo o poder me é, é me dado, nos céus e na terra, e até debaixo da terra, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder, Ele é Deus, Ele cumpriu tudo o que Deus pediu para Ele, para salvar-nos, para me salvar, para salvar você, Jesus Cristo, Ele cumpriu tudo, Ele sofreu naquela cruz, naquele madeiro, você sabe que, naquele tempo lá, não era faraó, era lá nos tempos que Jesus Cristo estava fazendo os seus milagres, fazendo o seu ministério todo, naquele tempo lá, nas cidades de Nazaré, Jerusalém, Israel, todos os lados do Senhor Jesus Cristo, Ele passava, mas quando Ele foi crucificado, que aquela peste daquela autoridade, até esqueci o nome daquele peste lá, Ele condenou ao Senhor Jesus Cristo, condenou, e Ele, naquela rua que Jesus passava, era a rua mais movimentada que tinha, era a rua de comércios, assim como você vai em São Paulo, na Avenida Paulista, você vai na 25 de Março, aquelas ruas onde tem bastante comércio, e todo mundo está lá, o que Ele fez? Ele fez nenhum condenado, nenhum condenado carregava a cruz, para passar ali naquela rua, não, não passava, Ele já ia para lá e morria na cruz lá, mas Ele fez, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou, põe a cruz nas costas dEle, para Ele levar e passar naquela rua, para que? Para a vergonha ser total, a humilhação que o Senhor Jesus Cristo sofreu, Ele sofreu por nós gente, por cada um de nós, naquela rua lá, estava todo mundo ali, o mundo né, muitas pessoas falam de mundo, mas era o mundo mesmo que estava ali, em suas compras, fazendo tudo e viram, o Senhor Jesus Cristo carregando naquela cruz, a humilhação, muito humilhado, por que o Senhor Jesus Cristo aceitou tudo isso? Por mim e por você que está aí me ouvindo, isso que Ele fez, Ele aceitou por nós, e nós, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, e nós, como que nós estamos, mediante a presença desse Jesus Cristo, que fez tudo por nós, esse Deus maravilhoso, que tanto cuida de nós, Ele recebeu toda a autoridade de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra, Ele tem toda a autoridade, as vezes muitas pessoas dizem que Jesus tem muito poder, sim, Ele tem muito poder, mas Ele tem todo, é todo o poder é dEle, porque todo o poder me foi dado, pelo meu Pai, assim diz Ele, a palavra dEle, Ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar também o Espírito Santo, quando o Senhor subiu, ressuscitou, que Ele está vivo, Ele ressuscitou, mataram o Senhor Jesus Cristo, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai, todo o poderoso, conforme diz na fé, da profissão da igreja católica, Ele está, realmente é isso mesmo, Ele está sentado à direita de Deus Pai, todo o poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, né, até aí eu vou, mas meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe você, a gente briga assim, porque a gente lembra das coisas assim, eu fiquei 10 anos na igreja católica, era uma bênção, viu, muitas pessoas criticam a igreja católica, fala de certas coisas, imagens e tantas coisas, mas e nós evangélicos, o que nós fazemos? Também somos idólatras, vem com essa não, muitas coisas erradas, inclusive, inclusive existem igrejas aí, evangélicas mesmo, que o povo adora mesmo, o pastor, adora os ídolos, e por aí vai indo, mas nós não estamos aqui para isso, não para julgar, nós estamos para falar de bênçãos na sua vida, que o Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra nos diz, que ele recebeu toda a autoridade, ele mesmo diz, que ele recebeu do Pai, do nosso Deus, toda a autoridade, e ele nos deu, ele falou, eu vou dar autoridade para vocês, pisar serpente, escorpiões, nada de mal acontecerá, expulsar demônios, curar os enfermos, curar os enfermos, e também expulsar esse maldito Covid, nós temos esse poder na mão, de expulsarmos esse maldito vírus, esse maldito Covid do inferno, que está repreendido em nome de Jesus Cristo, mas como nós temos esse poder, não é nosso, não, é Deus que nos dá, mediante a aceitação, da palavra de Deus, estarmos em constante oração, termos uma vida digna com Deus, não adianta você ir para a balada, e querer orar, para expulsar o vírus, essas coisas, não, você tem que ter uma vida santa, você tem que ser santo, você tem que ser santo, mediante a presença de Deus, aí as coisas funcionam, se o mundo, o Brasil, o mundo, obedecer a palavra de Deus, fazer tudo o que o Senhor nos pede, se dobrar os vossos joelhos, mediante a presença de Deus, orar, clamar, chorar, há uma lágrima, há uma lágrima comove o coração de Deus, nós precisamos estar de joelhos, e nós estamos fazendo isso, meu amado irmão, está muito difícil a gente fazer isso, nós estamos preocupados com outras coisas do mundo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, nem com o que há de comer, nem com o que há de fazer, mas o dia de amanhã não pertence a vocês, pertence a Deus, então hoje nós precisamos pensar no hoje, o amanhã não existe, o amanhã, o hoje será o amanhã de hoje, não tem amanhã, é hoje, nós precisamos, a nação brasileira, você vê a briga política que está aí gente, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus Cristo, as pessoas, os políticos ganham muito dinheiro para nada, para não fazer nada, ficar fazendo CPI, ficar fazendo essas coisas aí, e não preocupando com a saúde do povo, não estão nem aí para o povo, aumentando tudo, hoje o povo não pode comer um quilinho de carne, é gostoso carne, eu gosto de comer carne, mas não posso comprar, não tem como, muito caro, então, inclusive no livro do Apocalipse, fala sobre, as riquezas, sobre, aquela parte que tem que você fala, que você trabalhará, para ganhar um denário, é, como se fosse um dia de trabalho, 60 reais, para comprar um quilo de trigo, um quilo de farinha, nem carne não dá, é farinha mesmo, então, o que acontece, as coisas estão, cada dia mais difíceis, o povo tem que pensar no seguinte, é, pensar em vocês, Deus, ele nos abençoa, ele nos dá a bênção, você lembra daquela parte de, do qual o anjo atrapalhou, a bênção, para chegar até Daniel, é, Daniel orava, três vezes ao dia, ele buscava a Deus, dobrava os seus joelhos, e orava, e estava em oração, e Deus se agradava dele, e Deus se agrada das pessoas, que fazem isso, sincero, um coração sincero, dobrando-se na presença de Deus, não precisa você, ficar mostrando para todo mundo, que você está orando, você não é fariseu, você entra no teu quarto, obedece a palavra de Deus, entra no teu quarto, e em secreto, gente, entra no teu quarto, em secreto, dobra os teus joelhos, pega a tua Bíblia, a palavra de Deus, e vai orar a Deus, pedindo proteção para o Brasil, pedindo proteção para o mundo, pedindo para que Deus, extermine esse maldito vírus, para que nós possamos viver em paz, para que nós possamos trabalhar, trazer o alimento, para a nossa casa, cuidar da nossa família, exterminar essas doenças malditas, não é só Covid, não tem muitas, meu Deus, que quantas relações de doenças, tem o povo, né, mas Deus, está no controle, Deus está nos abençoando, nós precisamos ter consciência disso, que as bênçãos, vêm de Deus, em nossas vidas, é Deus que nos abençoa, Ele nos dá tudo, nos dá o alimento, mesmo em crise, mesmo no momento, que nós estamos passando, de ficar em isolamento, ficar em casa, não vai te faltar nada, Deus não vai deixar, faltar nada para você, mesmo as vezes, você é uma pessoa, que não busca Deus, não está nem aí, para as coisas, que estão acontecendo, as vezes, eu vejo, ando na rua aí, quando eu ando, quando eu saio, eu estou até com medo, de sair agora também, viu, não estou indo para a igreja, está fazendo falta, está difícil, não estou indo para a igreja, não estou tendo a comunhão, de participar da santa ceia, para mim está ruim, eu não quero isso na minha vida, eu quero sim, mas, é o que Deus está permitindo agora, nós temos que obedecer, o que Deus permite para nós, nesse momento agora, está difícil, está, então, não temos como evangelizar, sair, ir de por todo mundo, não temos como evangelizar, apesar de que, quando estava, tudo normal, mesmo assim, a igreja, não estava fazendo, eu não vou falar, da igreja que eu pertenço, não, porque eu estou meio assim, sabe, eu estou meio dividido, não sei nem para onde eu vou mais, meu Deus do céu, viu, só o sangue de Cristo, tem poder, porque a gente fica assistindo, culto online, para não se esfriar, para não cair na fé, não perder a fé, em Cristo Jesus, a gente assiste culto online, a gente lê a palavra de Deus, vamos orar, estamos orando, estamos buscando a Deus, para que Deus repreenda, esse maldito vírus, que é o momento agora, o que você tem que fazer, orar a Deus, para que Deus repreenda, esse maldito vírus, é o momento, para que nós possamos voltar, a vivermos, tudo em paz, tudo direitinho, meu Deus, tem de misericórdia, do teu povo, tem de misericórdia, falhos, nós somos, né, somos falhos, para caramba, tem momentos, no antigo testamento, né, que, os reis, principalmente, aqueles grandes reis, do antigo testamento, eles, viam que, naqueles tempos, os exércitos grandes, os grandes exércitos, estou falando de, mais de milhares, de soldados, milhares, de soldados, que, eles invadiam as terras, e tomavam as terras, para eles, né, era assim, então, o exército numeroso, vai atacar, a cidade de Jerusalém, um exemplo, vai atacar, a cidade de Judá, e vai atacar, então, o rei daquela cidade, lá, provavelmente, era reinos, né, as cidades, eram reinos, aí, ele sabia, que vinha milhares, de soldados, os atacar, aí, o que que acontecia, com esse rei, ele ficava com medo mesmo, sabe o que é medo, temer, ele falou, mas, meu Deus, se esse exército atacar, nós vamos ficar, sem comida, nós, não vamos ter, os remédios, para, os nossos doentes, não poderemos, cuidar, das nossas famílias, porque eles, vão tomar, vão acabar com tudo, e era assim mesmo, viu, naqueles tempos, quando eles invadiam, e acabavam, era com tudo, e matavam, e era, terrível, terrível, mas, meu amado irmão, é o momento, que nós estamos passando agora, e o que que esses reis, faziam, aqueles que temiam a Deus, que buscavam a Deus, eles oravam, e eles colocavam, a nação toda, para dobrar os joelhos, jejuar, aclamar a Deus, e pedindo misericórdia, para Deus, Senhor, tende misericórdia, da gente, tende, tem dó, de nós, nos ajuda, estamos aqui, na tua presença, estamos, até falavam, mas, que não pode, quando você jejuar, você fica na sua, você lava o rosto, penteia o cabelo, fica, todo bonitão, e não demonstre, que você está abatido, jejuando, essas coisas, não pode, senão, não tem valor, para Deus, mas, eles jejuavam, oravam, se revestiam, de pano, de saco, de cinza, e, uma nação, toda, gente, fazia isso, era uma nação, toda, que fazia isso, e Deus, com seu coração, cheio de amor, misericordioso, como nosso Deus é, salvava aquela nação, exterminava aquele exército, e muitas coisas aconteciam, e a nação, sobressaía, agradecia a Deus, e continuavam as suas vidas, normal, é isso, que nós precisamos hoje, nos nossos dias, nós estamos em maio, final de maio, de 2021, até agora, não via a nação, dobrar os joelhos, um dia de clamor, um dia de jejum, sem ser jejum político, as igrejas, conclamarem, fazer isso, um dia de jejum, um dia de oração, dobrar os joelhos, em prol, de Deus, exterminar, esse covid, essas cepas, para que Deus abençoe, que venha a vacina, que seja, totalmente comprovada, para que possamos, ficar livre, tem países, que já estão tirando a máscara, Deus, ele está apto, pronto, a nos atender, porque Deus, é misericordioso, Deus não quer ver, a gente passando por isso tudo, não, fizemos coisas erradas, fizemos, ao longo dos tempos, de tudo, já aconteceu, provavelmente, umas 10 epidemias, por aí, né, peste negra, peste bubônica, varíola, AIDS, dengue, chikungunya, e por aí, vai indo, todas essas pestilências, malditas do inferno, que vem, para atacar a humanidade, né, mas, e passou, tudo isso passou, para a glória de Deus, tem umas que, ainda tem aí, mas, existem os remédios, existem as vacinas, e nós, estamos mediante, meu Deus do céu, a gente até para assim, e fala, oh meu Deus, eu fazia assim, que nem, os santos, né, que fazem, oram assim, mas, nós, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, eu estou assim, mas eu já estou em oração, viu, pedindo a Deus, para que Deus tenha misericórdia, do nosso povo brasileiro, que, que Deus cuide, de todas essas famílias, indultadas, todas as que estão nos hospitais, que Deus venha com providência, os curando, os livrando, salvando, dando, uma segunda chance, para essas pessoas, viverem, buscar o seu santo nome, aceitando ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida, mas nós precisamos, mudar, mudar o nosso sistema, estarmos, orando, na presença de Deus, já fomos, pessoas que, fomos mundanos, não é? Já fomos mundanos, agradamos demais o mundo, principalmente, eu, que fazia shows, agradei demais, as pessoas, o mundo, e, não agradava a Deus, a gente chega a um tempo, que nós, temos, duas versões, da nossa vida, a nossa vida, mundana, que, passou, à medida que você aceita, a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida, aceito, você confessa com tua boca, e crê no teu coração, que Jesus Cristo, é o teu Salvador, é o Senhor da sua vida, tudo muda para você, e quando você, faz tudo isto, Deus, o coração de Deus, se comove por você, Deus se agrada de você, ó, meu amado irmão, imagina, eu falando com você aqui, meu Deus do céu, eu falando com você aqui, e movendo o coração de Deus, não por mim, mas, Deus possa se agradar, do que eu estou fazendo aqui, que o Senhor possa se agradar, e Ele possa, ao mesmo tempo, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, se agradando, do que eu estou fazendo aqui, não importa, eu trago, fui mundano, mas, eu entreguei minha vida, para Jesus Cristo, aceitei como Senhor e Salvador, na minha vida, fui batizado, confessei, a Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador, mesmo que eu, tenha pecado, mesmo que eu, eu vivo uma vida, totalmente, fora dos padrões, de Deus, que isso, não vai acontecer, por quê? Porque eu aceitei, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, na minha vida, a minha vida passada, já era, já foi, Deus não se lembra, mais dos seus pecados, das coisas ruins, que você fez, agora você é uma nova criatura, você precisa estar, agora, sendo nova criatura, mediante a presença, de Deus, desse nosso Deus, que cuida tanto de nós, nos abençoa, nos dá o alimento, a saúde, tudo Deus nos dá, e nós, meu Deus do céu, viu, e nós, às vezes, fazendo as vistas grossas, não entendemos o poder, que Deus tem, na nossa vida, o poder, que o Senhor Jesus Cristo, tem, em nossa vida, meu Deus do céu, meu amado irmão, minha amada irmã, nós fomos, para o intervalozinho, aí, mas já voltamos, tá, e, continuando a nossa palavra, Deus, Ele se agrada, tanto de você, do seu jeito de ser, da sua maneira, de tudo o que você está fazendo, mediante a presença dEle, você está presente, na presença de Deus, obedecendo as suas leis, seus mandamentos, sendo santo, você foi chamado, para ser santo, e não, mundano pecador, não, você foi chamado, para ser santo, para que possa resolver, os problemas, o Senhor Jesus Cristo, disse, eu vou te dar poder, vou dar poder, para vocês, para você, curar os enfermos, exterminar as malditas, pestilências, eu estou colocando, até com minhas palavras, porque, como o Senhor Jesus Cristo, tem todo poder, Ele nos diz, curar as enfermidades, afastar, exterminar as pestilências, tirar as pessoas, da submissão, do inimigo de Deus, ou seja, pessoas, possessas, para que Deus, possa exterminar, e tem mesmo, viu, para que o poder, do Senhor Jesus Cristo, possa exterminar, essa pessoa, ficar livre do demônio, das coisas ruins, tanto poder, Deus te dá, nas tuas mãos, e você não aproveita, nada, porque você, quer agradar o mundo, não faça isso, não agrade o mundo, agrade ao Senhor Jesus Cristo, agrade, ao nosso Deus, você tem a presença, do Espírito Santo, na sua vida, sim, o Espírito Santo, de Deus, está com você, te ajudando, para que você, tenha uma vida, fiel, mediante a presença, de Deus, hoje, as coisas, estão difíceis, sabemos disso, falta de emprego, falta de alimento, falta de saúde, tudo está acontecendo, agora, em 2020, 2021, é o momento, de fazermos, uma reflexão, dobrarmos, nossos joelhos, conclamarmos, as igrejas, para fazer, mas fazer, não tenha vergonha, da palavra de Deus, não tenha vergonha, de Deus, igrejas do Brasil, eu falo para vocês, conclamo, vamos orar, vamos dobrar, os nossos joelhos, vamos fazer jejum, sem política no meio, fazer um jejum, um clamor, se meu povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar, orar, deixar os seus, maus caminhos, buscar a face, do Senhor, obedecer as suas leis, os seus mandamentos, Deus se agrada, do nosso jeito, do que estamos fazendo, vamos mover, o coração de Deus, para Deus, exterminar, esse maldito, covid, parar, com esses lutos, de covid, meu Deus, as pessoas, cada um, é cada um, porque, as vezes, a pessoa, não tem nem sintomas, é uma guerra espiritual, é uma guerra invisível, que você não vê, você não sabe, quem é sintomático, a pessoa não tem nada, e as vezes, está grudada com você, e você está aceitando, não aceite, fique distante, dois metros, máscara, álcool gel, se proteja, meu amado irmão, eu quero que você continue, sua vida com Deus, não dá mole, não, cuidado, as vezes, a gente esquece, as vezes, a gente esquece, e aceita, quem vem sem máscara, mas não faça isso, máscara, álcool gel, se proteja, dois metros de distância, e se proteja, tome sol, vitamina D, se proteja, se fortaleça o seu organismo, porque, e proteger, para estarmos livres, desse mal, isso é mal, essa doença é mal, é maligna, é do inferno, que veio, para exterminar, a população, mas Deus, ele tem todo o poder, em suas mãos, Mateus 24, leia o livro, de Mateus 24, você vai entender, do que eu estou falando, tem outras passagens, no livro de Lucas, e, e tantos outros livros, que nos dizem, sobre tudo, o que está acontecendo, o povo de Deus, o povo que busca Deus, o povo que ora, ele, ele, consegue saber, tudo o que está acontecendo, o povo de Deus sabe, porque, ele lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, está em comunhão com Deus, mas, muitos são enganados, porque, não conhecem a palavra de Deus, não sabem, nem o que está acontecendo, o que está acontecendo, eu falo para você, que o anjo da morte, está passando, conforme passou lá, nos tempos de Moisés, que foi justamente, a praga, no Egito lá, muitos morreram, mas o povo de Deus, foi livre, passou o sangue do cordeiro, na porta, e ficou livre, o anjo da morte, passou embora, agora, hoje nós temos a presença, do sangue de Jesus Cristo, em nossa vida, o sangue de Jesus Cristo, tem todo o poder, e nos livra de todo o mal, por isso que eu estou falando, é guerra espiritual, você não vê, com os seus olhos, é guerra espiritual, é Deus, é Deus, exterminando esse maldito, anjo da morte, exterminando esse maldito, vírus, você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que dobrar, os seus joelhos, você tem que jejuar, você tem que clamar, é clamar, e não reclamar, é clamar a Deus, para que Deus, tenha misericórdia, do seu povo, para que Deus, tenha misericórdia, do Brasil, para que Deus, possa nos abençoar, para que Deus, possa exterminar, esse vírus, maldito do inferno, está repreendido, em nome de Jesus Cristo, tudo o que nós, fazemos, tudo o que nós, professamos, a nossa fé, é em nome, do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi digno, de nos salvar, ele deu sua vida, naquela cruz do calvário, por cada um de nós, meu amado irmão, minha amada irmã, espero que todos os dias, nós fazemos, uma programação aqui, falando da palavra de Deus, é o único meio, que nós temos, hoje, nos nossos dias, é o único meio, que nós temos, é a internet, para falar para você, que Deus, Jesus Cristo, ele te ama, ele não quer ver, o seu mal não, você aceitando, a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, você está aceitando, o nosso Deus, junto, porque ele é a trindade santa, você aceita, Deus, como o seu Senhor e Salvador, também, porque Deus nos salva, é o mesmo, Jesus Cristo, é o mesmo, ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e você está, cheio, repleto, da presença, do Espírito Santo, de Deus, que também te salva, que maravilha, nós temos, um Deus poderoso, meu Deus do céu, glórias, sejam dadas, ao nosso Deus, isso que é maravilhoso, podermos estarmos, na presença de Deus, porque ele nos ama, quem somos nós, somos nada, mas Deus nos ama, e nós, agradecemos, ao Senhor, nosso Deus, pela proteção, pedimos a Deus, que termine esse mal, as pessoas voltem a viver, pais de famílias, todos, que Deus abençoe, a cada uma das famílias, do nosso Brasil, do mundo, as pessoas, que buscam a Deus, a palavra de, como eu estava pregando, ontem, foi 1 Pedro, 5, acho que 8, ou 8, ou 9, eu sei que é 1 Pedro, 5, ou 8, ou 9, ele nos diz, a palavra de Pedro, já diz que, o que nós estamos passando, o que eu estou passando, o que você está passando, o mundo todo, todos os irmãos, estão passando a mesma coisa, você veja bem, na palavra de 1 Pedro, 5, ou 8, ou 9, por aí, já falava isso, gente, como Deus é maravilhoso, já falava, dessas coisas, que tudo isso, nós estamos passando, Mateus 24, Senhor Jesus Cristo, anunciou, no fim dos tempos, aconteceram fomes, terremotos, fome já tem já, terremotos, pestilências, que são essas malditas, doenças, invisíveis, doenças do inferno, pestilência, mas, confia, acredita, que está tudo sendo repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, está tudo sendo exterminado, esse mal, todo esse mal, está sendo exterminado, pelas mãos, poderosas, do nosso Senhor, Jesus Cristo, confia, meu amado irmão, acredite, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma, chegará a tua casa, porque, os seus anjos, Deus enviou os seus anjos, para, te protegerem, estar vigiando você, para que você possa, não tropeçar, com os teus pés, em pedra, ele cuida, de você, Deus enviou os anjos, para te proteger, você dorme, os anjos de Deus, estão te protegendo, você está, andando na rua, vai fazer compra, vai no mercado, ou seja, lá onde você for, na farmácia, os anjos de Deus, estão ao seu redor, te protegendo, mas, para isso, basta você crer, na sua mente, no seu coração, creia, Deus está fazendo, tudo isso por nós, porque ele nos ama, Deus, amou-nos, amou-nos, amou o mundo, fala o mundo, que somos nós, o mundo, de tal maneira, que enviou o seu filho, unigênito, o Senhor, Jesus Cristo, para que, todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida eterna, que maravilha, né, glórias sejam dadas, ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ele voltará, viu, voltará sim, para buscar o seu povo, a sua igreja, para estar com ele, glórias sejam dadas, ao nosso Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, já estamos chegando, ao final do programa, eu quero agradecer, a você, por você estar, ter ficado comigo, até agora, recebendo, palavras de bênçãos, nada de música, de sofrência, de televisão, sai fora disso aí, essas coisinhas aí, que as televisões implantam, para você se esquecer de Deus, cai fora disso aí, venha para o reino de Deus, aceite, ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, e nós estamos chegando, ao final do programa, já está, passando a hora, eu quero agradecer, a você, de coração, tá bom, que Deus abençoe, sua vida, sua casa, sua família, eu vou fazer, um pedido, para você, tem um botãozinho, vermelho aqui, no Youtube, que é para você, se inscrever, no canal, no canal aqui, do seu irmão, em Cristo Jesus, Lanternins, me ajuda aí, escreve aí, tá, se inscreva, não custa nada, para você, é, a gente não pede dinheiro, para ninguém não, nem tem como, né, nesses tempos, eu pedi, nada, nunca pedimos, e nunca vamos pedir, em nome de Jesus Cristo, nosso objetivo, que não é dinheiro, não, é evangelizar, aí você escreve aí, no canal, aí, nesse botãozinho vermelho, esse sininho do lado, aqui também, você clica nele, é, é, eu gostei, você clicando aí, o Youtube, vai até me ajudar também, a mandar esse vídeo, para mais pessoas, né, então, você me ajuda aí, pelo amor de Deus, tá, dá uma força, para nós aí, porque, nós estamos com poucas visualizações, mas estamos chegando lá, o nosso objetivo, todo dia, estamos pregando a palavra de Deus, assim como Deus nos concede, tá bom, a gente queria trazer pastor, trazer outras pessoas, que tem mais conhecimento do que eu, para pregar a palavra, mas eu não posso fazer isso, tem Covid, então, infelizmente, não dá, tá bom, tem Covid por aí, andando aí, então, a gente tem que se proteger, e não vai dar, então, estou pedindo a Deus, que me dê condição, inspirando, eu tenho condição de fazer, eu vou fazer aqui no rádio, tá bom, a evangelizar, e falar do amor de Deus, para você, que Deus, Jesus Cristo te ama, Ele te pede, para que você possa aceitá-lo, como Senhor e Salvador, da sua vida, Ele está batendo na porta, do seu coração, paz do Senhor, até o próximo vídeo, tá bom, tchau, tchau, Deus abençoe, ó, está vendo esse vídeo aqui, esse aqui, o primeiro aqui, ou até um segundo, se você quiser, pode clicar em um dos dois, são bênçãos para a sua vida também, tá bom, clica aí e assista, tá bom, se você tiver um tempinho, Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos, tchau, tchau, e até o próximo vídeo, agora eu fui mesmo, Vida de amor, Vida de amor, Tchau, tchau, Legenda Adriana Zanotto